Poxa, salve! Aqui é o Tegasso do Mundozinho do Pessoal e hoje vimos aqui com o objetivo de conseguir um outfit completo da Calvin Klein. Vocês que me seguem sabem que eu gosto bastante de roupa, mas é assim, eu também sou um gajo que tem muitos moods. Eu tanto num dia gosto de andar full fat train, que é como estou hoje, estou aqui com o fat trainzinho da CXL. Como há dias em que gosto de andar mais formal, como há dias em que gosto de andar de camisa, basicamente isto é como tudo, não é? Cada ocasião, cada estilo de roupa. E eu basicamente é isso, basicamente é tipo, depende para o que é que vá, ou do mood que eu acordo, é como eu me visto. E hoje vimos aqui a Calvin Klein, porquê? Porque eu escolhi aqui um outfit bacana, tipo de cabeça aos pés, a ver se consigo comprar isto tudo. O que é que temos aqui? Começámos por esta camisilinha, Calvin Klein, pá, vermelhinha, está mesmo em pé, que vocês sabem que eu adoro o vermelho. Logo de seguida, temos aqui uns ténis, eu nunca comprei nenhum ténis, eu digo ténis porque isto está aqui escrito que ni treina, certo? É uns ténis, mas eu costumo dizer sapatilhas, o pessoal mais de Lisboa é que diz ténis. Mas aqui umas sapatilhas da Calvin Klein, não tenho nenhum, mas estão boé clean mesmo e parecem ser bastante confortáveis, estão mesmo muito clean. Logo a seguir, está a chegar o inverno, por isso, um gorrozinho e um cascozinho, topzinho aqui da Calvin Klein, também muito fixe mesmo, fica top, top, top. Depois, umas calças que são aquelas calças que são meias fato treino e meias formais, estão a ver, é tipo, passa despercebida. Isto é como se fosse um fato treino, como vocês podem ver, mas ao mesmo tempo é aquelas que parecem formal, são muito fixe, este estilo de calças é muito, muito bacana. E para terminar, um cintozinho da Calvin Klein, dá sempre jeito de ter um cintozinho e fica aquela pinta base. Agora é sim, meus amigos, isto não é de graça, como é óbvio, e isto, na totalidade, fica-nos a 445€. E qual a melhor forma de conseguir dinheiro assim, rápido e eficaz? KIDROP! Let's fucking go, malta! Para vocês, se verem aqui ao KIDROP, não se esqueçam de utilizar o código SKI, vai-nos dar 55 centavos grátis e 5% extra ao depositarem. E nós hoje temos ali 2.192 dólares, mas é sim, eu tenho andado a fazer os vídeos certinhos, mas às vezes eu levo com taxas, por causa das skins, elas já vendem são mais baratas e eu tenho ficado a perder dinheiro. Por isso, nós hoje temos que fazer 450€, mas vamos alinhar isto para fazer uns 600€. Por exemplo, temos 2.200€, temos que chegar aos 2.800€, ok? Se chegarmos aos 2.800€, eu compro aquele outfit completo, se não chegarmos, olha, rip, o Natal também está aí a chegar. Não se esqueçam, falando em Natal, estamos a fazer o giveaway desta M4 Knight, original de fábrica, no valor de 1.200€. Mas para isso, basta participarem no linkzinho que está aí em baixo, atenção que este giveaway é único e exclusivo para quem usa o meu código aqui no KIDROP. Não se esqueçam que tenho que fazer as provas todas aqui, o código do KIDROP para participarem neste giveaway. Mas bem, maltinho, 2.192 dólares e eu tenho que jogar pelo seguro, não é? Porque é assim, eu não sei o que é que vai acontecer. Vamos começar aqui por umas caixinhas mais baratas, 24 ao 73, vamos abrir 5, está a 123 dólares. Let's fucking go! Então, às vezes nesta caixa sai uma faca e só isso já nos podia ajudar, 123 dólares e foi horrível, foi horrível. Estamos ali, só se aquela Asimov for a original fábrica, mas não é, é o Well One. 111 dólares, ok? Gastámos 123, não ficamos a perder muito, vamos abrir mais 5, já ficámos a perder mais ou menos 10 dólares, nós temos que recuperar 800, não é? Por isso, opa, apanho de final, Tiago, não é? Pois, agora temos aqui o quê? Acho que temos profit agora, 110, ok, não temos profit. Gastámos 250 dólares e se formos agora fazer aqui o conjunto de todas as skins que já temos, dá 222, vamos tentar para uma skin de 444, não senhora, vamos tentar para uma skin de 350, temos 63% de chance, vamos buscar profit que não conseguimos nas caixas e adivinhem, está lá dentro. Por isso, devagar, se vai longe, o primeiro profit já está alcançado. Sendo assim, já fizemos aqui a caixa Dream, vamos agora aqui à Vision, que é 31 dólares, vamos às caixas mais baixinhas hoje, mas vamos abrir 5 de cada vez, ou seja, estamos ao mesmo tempo a exagerar na mesma, porque estamos a abrir 5 caixas de cada vez, mas estamos a abrir com valores mais baixos. No entanto, esta deu-nos 103 dólares, gastámos 156, estamos a perder 50 dólares, o que é mau e que é péssimo, não é? E assim não vamos longe, e agora estamos a perder quanto? 178, ok, ganhamos tipo uns 20 dólares. Sendo assim, vamos juntar tudo o que temos, não é? Vamos juntar tudo o que temos, isto dá 282, e vamos fazer exatamente a mesma coisa, para as mesmas lubas, 75% de chance, estamos a tentar jogar pelo seguro, mas isto às vezes não corre bem, mas agora vai correr bem. Por isso, let's go, profit outra vez, estamos no bom caminho, é isso que importa, sendo sincero. Bem, já fomos à Dream, já fomos à Vision, vamos aqui à Splinter, são 17 dólares e 38, e pode ser que corra bem, 86 dólares e 90, nenhuma caixa ainda nos deu aquele profitzão mesmo, temos dado até o profit, mas é no upgrade, mas 86 dólares neste momento, e não sei, não sei, é capaz, ok, 93 dólares, deu-nos profit, boa, não foi um profit assim, tipo, uou, mas agora, mais vale pouco do que nada. Próxima, let's fucking go, temos a Limada do Piazimo, provavelmente temos profit aqui nesta, 125 dólares, ok, profit outra vez, vocês já sabem a tática, quando uma caixa está a dar profit, é continuar a abrir, vocês? Já nos deu profit, duas vezes seguidas, vamos para a terceira, a terceira, só se aquelas Wasteland se beneficiariam, pois, 90 dólares, deu-nos profit, abrir outra vez, malta, vocês já sabem a tática, isto é true, malta, isto é true. Dar-me profit, é continuar a abrir, vocês? Só somos burras, é que paramos, temos o Mazimob e o Manprator, talvez dê profit, 78 dólares, ok, não deu, e agora aqui, já gastámos bastante dinheiro, por isso é assim, se calhar, ou fazemos dois contratos, ou fazemos, não, vou fazer um contrato de 75%, vamos arriscar, porque vai ser imenso dinheiro, ai, não dá, tenho que fazer mesmo dois, ok, vamos arriscar um de 50%, 49%, 79 dólares para 380, e perdi, ok, isto é que já foi mal, isto é que já foi mal, isto é que já nos vai estar a fazer perder dinheiro, sendo assim, vou ter que tentar esta, também com 50% de chance, acho que estamos no profit, estou um bocado perdido agora, porque conseguimos uma faca de 400, por isso, 350, 350 dá 700, com 400, 1.100, 1.100 com 1.300, 2.400, ok, 2.400, precisávamos de ir aos 2.800, não estamos assim naquela, bem, estas caixas não estamos a ter muita sorte, não, vamos passar aqui para baixo, vamos para estas caixas de 50 dólares do Joker, 5 caixas, 250 dólares, a ver se estas aqui já nos dão um profit maiorzinho, não estamos a ter muita sorte nas caixas, estamos a ter o upgrade a compensar-nos, porque as caixas não estão a falar muito bem, ok, temos ali uma Icroshell e uma Vulcan, talvez, ok, 337 dólares, excelente, praticamente 87 dólares de profit, esta já foi boa, esta já foi boa, sim senhor, bora, let's go, 250 dólares, come on, esta vai nos dar, ok, 2 Asimov, 3 Asimovs, não, 3 Vulcans e uma Asimov, 304 dólares de profit, let's go, malta, peço desculpa, Bom, não sei o que é que se passa, mas a minha câmera está a ir abaixo várias vezes, por isso, se vocês viram uns cortes na câmera, peço desculpa, e mais uma vez, profit, esta caixa vamos aproveitar, enquanto ela estiver a dar profit, é isso que vamos fazer, vocês já sabem como é que funciona, não é? Enquanto está a dar profit, é, siga, siga, não se para de abrir, ok, temos ali uma Desert Eagle and Cannon, depende do valor dela, 172 dólares, Jesus, Jesus, senhor, ok, tivemos profit outra vez, let's go, Man, esta caixa ainda não nos fez perder dinheiro, é incrível, esta caixa ainda não nos fez perder dinheiro, ui, 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 3 Asimov, 3 Asimov, 3 Asimov, 3 Asimov, 3 Asimov, 196, ah, agora perdemos, agora perdemos, vamos ver, quanto é que temos, 2.595, eu disse que queria ir aos 2.800, vamos fazer aqui um contrato com estas skins um pouco mais pequenas, bora, let's go, 258 dólares para 518, let's go, 49% e... Está nosso, está nosso, está nosso, está nosso, está nosso, let's go, e agora se acertarmos o próximo contrato, meus amigos, já está feito, não precisamos de mexer em mais nada, 200 de euros para 415, vai falhar, vai falhar, para, 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 filha da mãe, ok, vamos ver quanto é que nos falta, vamos ver quanto é que nos falta, estamos com 2.648, faltam-nos 150 dólares para eu poder comprar aquele outfit, 150 dólares, Neste caso, vamos apostar 200 para 415, se acertarmos, está feito, meus amigos, se acertarmos, está feito, meus amigos, se acertarmos, está feito, e está feito, sacana, let's go, eu disse que ia chegar aos 2.800 hoje, e está feito, eu se calhar até chegava aqui, esta aqui, porquê? Porque 293 para 589, adivinhem, 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 oh meu Deus, não, não vais perder tudo agora, Tiago, foi não, Tiago, come on, 49%, come on, come on, site, 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 ok, eu estou a dar na merda, eu estou a dar na merda, sabem, eu estou a dar na merda, porque 2.200, faltam-nos 600, pá, nem é tarde, nem é cedo, falta-nos 600, temos 800, temos 900, temos 900, tem que ser uma skin de 1500, está a 53%, let's go, está feito, meus amigos, oh meu Deus, oh meu Deus, eu vou perder tudo, eu vou perder tudo, eu podia ter parado, bem, malta, é a última chance de conseguirmos aquele outfit, ou de darmos totalmente hip, não vou olhar, vou só ouvir o som, Yeah! Let's go, oh meu Deus, foi mesmo por pouco, oh meu Deus, foi mesmo por pouco, man, oh meu Deus, 2.900, está feito, maltinha, aquele outfit vai para aqui, para a minha casinha, estejam atentos, porque eu disse que mostrava nos vídeos, mas nos vídeos é complicado mostrar as coisas, por isso, estejam atentos ao meu Instagram, porque no meu Instagram eu mostro sempre quando recebo estas coisinhas que ganho nestes vídeos. Malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de ir aqui ao Keydrop e se abrirem aqui caixinhas, utilizem sempre o código SKY, vai-vos dar 55 centavos grátis e 5% extra ao depositarem. Fiquem bem, malta, um grande abraço, até logo aqui, fui!